Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu fiz, eu até vou me trazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, me traga uma sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu fiz, eu até vou me trazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, me traga uma sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar nós dois Nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer